Eu me entreguei as sensações e havia o inferno em mim E o coração era como se fosse um alfenim Doido pra se machucar, só recendia a luz E pouco importava que fosse de novo infeliz E na minha imaginação tu olhavas para mim E teus lábios tinham gosto e a cor do açaí Tanta mentira eu criei na minha imaginação Com as muitas pegadas deixadas por teu coração Ah, meu amor de lua, minha estrela cadente Balão de São João Que arde, que flutua